Olha, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Preços promocionais só na Encomar. Puxa vida, boa essa, hein? Não é fraca, média, não gostou? Tudo bom, Roberto? Ele é o Roberto da Encomar. A Encomar faz cobertores, travesseiros, forração, faz um monte de coisa, né? Então, vou mostrar, começando aqui, olha. Forração para a tábua de passar roupa, tá? Você pôr o seu ferro, coisa e tal. Quanto é que você está fazendo? 30 cruzeiros. 30 cruzeiros, meu? Está baratésimo, né? 30 cruzeiros, você vai lá e compra umas 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Agora aqui, cobertor, tá? Como é que é o lance? Você tem cobertor para casal e cobertor para solteiro? Tem, tem para casal, para solteiro. O preço do solteiro, quanto é que dá? Solteiro, 350 cruzeiros. 350, casal? 420 cruzeiros. 420 cruzeiros, não perca. E você agora vai ligar no 8155812. O primeiro que ligar para cá está ganhando um travesseiro e um cobertor. Tem que responder a seguinte pergunta. Você está com sono? Responda aí, isso que você vai levar, tá? Agora aqui, quanto é que você está fazendo o travesseiro? Travesseiro, 300 cruzeiros. 300 cruzeiros, mas ele é um cara legal, vai fazer por quanto? 250? 250. 250? 250, tá valendo. Compra que é legal, o travesseiro é macio. Super macio, legal. Incomar, Rua Luzia da Conceição Moraes, 307 Antiga Água Funda, né? Vira Carrão, telefone 941-3233. Ave Domingo, vai até quarta-feira. Até quarta-feira. É bom esse travesseiro, né? É legal para jogar em câmera, merda, assim, né?